Oi gente, eu sou Laura Brasileira e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje o vídeo é de batalha de makes, eu tenho duas paletas de sombras aqui que eu decidi testar e comparar pra vocês porque elas se parecem muito. Então agora esse é o novo quadro do canal, batalha de makes. Eu vou trazer produtos que se parecem muito e comparar e ver qual que é o melhor, qual tem melhor pigmentação, qual o melhor custo-benefício, independente se o produto for barato ou caro, vai rolar batalha de makes aqui no canal. E quem já gostou, quem não é inscrito, já se inscreve, já curte. Tem um botãozinho de inscrever-se aqui do lado, é só você clicar, se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E já compartilha esse vídeo pra geral, porque muita gente tem dúvida de qual produto comprar, porque vê um produto muito parecido com o outro, ou vê uma marca muito cara e aí vê uma marca barata e lança um produto bem parecido e aí a pessoa fica, nossa, qual que eu compro, qual que é melhor? Então aqui estou eu pra tirar essa dúvida pra vocês e chega de lenga-lenga e vamos começar esse vídeo. As paletas que eu tô falando, com certeza tem no título do vídeo, são essas daqui, a da Ruby Rose da linha Fuse, a Soft Nude Palette e essa daqui é a Louis Ancy Spell. A embalagem da Louis Ancy, ela é de plástico, um plástico bem resistente, um acrílico, sabe? Um acrílico mais resistentezinho e o modo de fechar é com clique. Diferente do da Ruby Rose, que é uma embalagem de cartolina, papelão e fecha com imã. Eu prefiro, na minha opinião, as embalagens de papelão, que elas não correm risco de quebrar. Essa daqui, se ela cair, ela vai rachar com certeza. Eu acredito que uma deve ter sido inspirada na outra, mas os tons não são iguais. Olha só, olhando aqui direitinho, quatro sombras marmorizadas, uma sombra cintilante e dois glitters. As duas também tem o primer, esse é o primer e esse é o primer da outra. Vou fazer um swatch de algumas cores que eu já usei, que eu gostei bastante. Ó, de começo parece que ela não esfarela tanto e ela tem um fundo bem roxinho. A pigmentação é bem boa. Parece que a fixação também é... Todas pigmentaram bem na minha mão. A paleta da Luiz Ansa, já tem fio dedo em algumas aqui, ó. Ela parece ter um fundo mais avermelhado. E as sombras da Ruby Rose, elas já tem um fundo mais roxinho. Ó, a pigmentação também parece bem boa. Tentei pegar as mesmas cores pra ver se a gente real compara e ver as diferenças e dá sim pra ver as diferenças em subtons. Primer eu vou passar com o dedo. Passei o primer aqui nos dois olhos. Eu acho que eu nem vou usar esse primer no meu dia a dia, mas já que é pra testar, vamos testar tudo, né? E vou começar a usar a paleta da Luiz Ansa no meu olho direito e a paleta da Ruby Rose no meu olho esquerdo, tá? Espero que eu não confunda. Primeira corzinha que eu vou usar é essa daqui, ó. A Dream. Ela esfarela... bastante. Esfarelar, eu acho que não é um problema, né? Desde que a sombra pigmente. Então se a sombra pigmentar, ela pode esfarelar um quilo, que pra mim tá tudo bem. Eu só acho que ela esfarelando ela vai durar menos. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas... Eu acredito que seja isso mesmo. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Espera, eu vou tirar e já volto. Que cabeça voada. Agora eu vou pegar outra paleta, outro pincel de esfumar gordão e vou usar a sombra In Love. Eu acho que é a sombra mais parecida da Ruby Rose, que é essa daqui. Ó, a Ruby Rose também esfarela, mas... Parece que não é tanto, será? Comenta aqui embaixo. Cheguei um pouquinho mais pra frente também, pra vocês verem a diferença. Essa daqui tem um fundo mais laranjinha. E esse daqui já tem um fundo mais roxinho. A sombra que eu vou passar aqui no meu côncavo... Nossa, eu tô totalmente em dúvida. Eu acho que a sombra que ficaria igual a essa daqui, ó, seria essa daqui, ó. Shining. Será? Às vezes sim, hein? Deixa eu tentar ela aqui, ó. Eu vou deixar assim, porque na da Ruby Rose não tem nenhuma sombra mais laranjinha. Pra puxar pra igual essa daqui do olho da Louis Anse. Então eu vou deixar assim mesmo. Já que já misturou, vou deixar assim. E vou usar essa sombra aqui, a Love. Ela é um rosinha bem queimadinho. No olho de Ruby Rose, eu vou usar a cor Ruby, que é essa daqui, rosinha também. Dá pra ver que ela mal esfarela, mesmo eu passando bem o pincel na paleta. Nossa, as sombras da Ruby Rose estão pigmentando bem, hein? Eu acho que uma sombra que parece muito é a Cool da Louis Anse e a Illusion da Ruby Rose, que é esse tonzinho aqui, ó. Vou passar ele com o dedo mesmo no meu olho. E no olho da Ruby Rose, eu vou usar a Illusion. A diferença das sombras da Ruby Rose é que ela é bem mais cremosa. A sombra marmorizada, ela é bem cremosa. Parece que tem um efeito molhado. Aqui dá pra ver que ele é mais delicado, bem fininho. E aqui ele já é mais grosso, mais robusto. Olha eu querendo esfumar. E aqui da Ruby Rose, ele já esfumou bem com a sombra de cima. Ó, tira a marcação super fácil. Aqui da Louis Anse, ó, também esfumou bem. Só que eu achei o efeito marmorizada da Ruby Rose mais bonito. Pra dar uma profundidade maior no meu côncavo, eu vou usar essa Diva, que é esse roxinho aqui, ó, da Ruby Rose, tá? E do lado da Louis Anse, eu vou usar esse Subtle, esfarela, nesse cantinho externo aqui, pra dar uma profundidade escurecida no canto. Eu até agora tô achando que a pigmentação da Louis Anse tá perdendo sim pra dar Ruby Rose. E as sombras da Louis Anse, eu acho elas um pouco grosseiras, um pouco grossas, sabe? Aí, então, eu acho que tá bom de sombra. Eu acho que eu já usei todas as sombras que eu consegui usar no meu olho. Só que eu acho que eu vou usar um glitter. Um glitterzinho de leve. Esse da Ruby Rose, eu vou usar o Wow, com o dedo mesmo, o dedo tá limpo. A sombra em glitter da Ruby Rose, ela é muito cremosa. E ela não precisou de nada pra ser colada, não. Eu só tô aqui... Aplicando no meu olho com o dedo mesmo. Aqui eu vou dar uma esfumadinha. Cê tá doido? Que coisa mais linda. Amei. E no da Louis Anse, eu vou usar... Olha esse glitter. Ele furta a cor na cor Underfold. Que cor mais linda! Bem macio, bem cremoso. Só que eu acho que o que vai dar mais certo é o Gentle. Esse mais avermelhado aqui. Ele ficou mais no meu dedo do que no meu olho. Pra iluminar a baixa da sobrancelha, eu acho que eu vou usar o Fun, que é uma sombra marmorizada da Louis Anse. E a da Ruby Rose, eu vou usar a Wish. Acho que a Wish vai ficar bem parecida com a... Ó, pra vocês verem. Olha o que que eu fiz. Eu acabei com o meu esfumado. Porque a sombra da Louis Anse, a marmorizada, ela é bem menos pigmentada, ela é bem menos cremosa. E ela é mais densa, ela é mais grossa. Então ela fica mais no pincel. Aí eu fui, né, pesei a mão da Ruby Rose e vim. Olha só, acabei com o meu esfumado. Consertei. E na parte de baixo, eu acho que eu vou usar o primer primeiro pra passar aqui embaixo. Na parte de baixo da Ruby, eu vou usar esse aqui, ó. Esse rosa aqui, ó. Que foi o Ruby. E vou usar esse roxinho aqui, ó. Que é o Diva. Aqui, ó. Só na parte de fora aqui, ó. Vou limpar o pincel, que vocês falaram que eu não tô roubando. E vou usar o Subtle. Pigmentação ficou top, hein. Deu uma boa junção pra dar de cima com a de baixo. E vou limpar o pincel. E vou arrastar um pouquinho dessa sombra já aqui, então, ó. Pro canto interno. E com essa sombra clarinha aqui, a Shining. Eu vou passar aqui, ó. Acho que não cabe mais sombra nesse meu olho. Já vou lá dar logo as minhas considerações finais. Porque são muitas. Observações várias. É o seguinte. Vou começar pela paleta da Louise Dancy. Primeira coisa. A embalagem não me agradou. Porque se ela cair, ela vai quebrar. A sombra vai estorricar todinha. Porque o impacto de um acrílico quebrando é bem grande. Já aconteceu comigo, por isso que eu falo. As sombras em si, elas são bem pigmentadas. Elas pigmentam bem. Só que esfarelam muito. Ah, Laura, mas você falou que isso não é um problema se ela pigmentar. Não, não é um problema. Mas eu acho que na minha cabeça, uma sombra que esfarela muito, ela dura menos. Um produto que esfarela muito, ele vai durar menos. Em relação ao primer, o primer é muito bom. Ele deu uma pigmentada boa na sombra que é abaixo do meu olho. Gostei muito desse primer. Só que a sombra marmorizada, eu achei ela grosseira. Ela não é tão delicada. Igual eu gostaria, igual eu esperava que ela fosse. Ela tem um efeito molhado, bonito. Mas ela é bem grosseira. Ela parece quase um glitter. Não é uma sombra cintilante, nem um glitter. Mas é quase. E não deu o efeito que eu gostaria. Que eu achei que ela seria bem delicadinha. Se fundiria ao restante da sombra mate. E não foi. O glitter, dá pra ver aqui, que ele craquelou. Eu acho que eu usaria um primer ou uma cola de cílio aqui na minha pálpebra antes de colar o glitter. E a minha nota num geral de 0 a 5 é 3. Mas só pelo fato da sombra marmorizada, que é o mais bonito da paleta, não ter sido tão delicada. E o glitter ter craquelado no meu olho já me deixou bem chateada. E é isso. Nota 3 de 5. E a paleta da Ruby Rose, a embalagem já me agradou mais. A embalagem é de papelão, com imãzinha. Se cair, ela protege mais. Porque não tem tanto impacto. Não corre risco de quebrar. O máximo que pode acontecer. A medida que a gente for abrindo ela, ela vai marcando e vai rachando. Mas o risco de quebrar a embalagem é menor. O primer. Eu achei o primer mais fraquinho do que o da Louis Ansi. As sombras max, elas pigmentam muito bem. As sombras marmorizadas são bem delicadas. É quase um cintilante com fundo e um brilho bem mais bonito. Um efeito molhado. E o glitter também eu amei. Ele se fundiu super bem. Quando eu comecei a esfumar o glitter, ele caiu. Mas é óbvio, porque eu não passei nenhum primer nem nada. Só usei as sombras do jeito que estão aqui, pra exatamente testar a qualidade do produto. Nas duas paletas, eu senti falta de uma sombra mais escura. Às vezes de um marrom mais acinzentado, ou um marrom bem mais escuro. Pra fazer um côncavo. Mas sendo marrom pra não destoar tanto das sombras que já tem aqui. Igual aqui tem um marronzinho, aqui tem um marronzinho. Aqui já tem um marrom mais acinzentado. Só que ele é mais claro. Então eu senti falta de uma sombra mais escurinha aí. Aqui pelo menos na paleta da Louis Ansi, tem três tons super parecidos. Esse com esse também é parecido. Então às vezes a gente poderia ter trocado aí por uma sombra mais escura. As sombras da Ruby Rose não esfarelam tanto, igual vocês viram aí. A minha avaliação de 0 a 5 aí pra paleta da Ruby Rose é 4. Por que 4? Porque a qualidade dos produtos da Ruby Rose é qualidade de produtos importados, tá? Eu não cheguei aqui já com a minha opinião formada sobre isso. Porque eu queria realmente testar outros produtos que fossem bem parecidos. Pra chegar nessa conclusão. O único problema é que não tem espelho. As paletas da Ruby Rose comportam sim o espelho. Eu pagaria sim um pouquinho mais caro pra colocar um espelhinho na paleta. Então minha nota aí pra Ruby Rose é 4. Se eu tivesse um espelhinho seria 5. E é isso, meus amores. O que vocês acharam, hein? Me conta aqui embaixo qual das paletas vocês mais gostaram. Se vocês têm essas paletas, me contem se a sua opinião é diferente da minha. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Um beijo. Tchau! Ontem à noite, quinta-feira, dia 26 de fevereiro, a gente bateu 3 mil inscritos. Muito obrigada a todas e todos vocês.